Salve, salve rapaziada, Speed me ensina a voz e hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo, mano, depois de um tempinho assim, postar uns videozinhos de ensinamento pra vocês. Hoje eu vou tá ensinando pra vocês como que estica a tela. Eu tô fazendo esse vídeo novamente porque muita gente me pergunta e tem gente que não conseguiu ainda, então eu vou tá ensinando alguns macetes pra vocês do que eu faço. Mano, então assiste o videozinho todo troco, deixa o seu like aí e vamo pro vídeo, tchau. E bom, minha rapaziada, pra começar eu vou tá ensinando pra vocês aqui pelo painel da NVIDIA. Antes de tudo eu vou tá mostrando pra vocês aqui o bloco de notas com algumas resoluções que tem, que vocês vão poder tá testando, alguma dessas aqui. Eu recomendo todas, inclusive eu já testei, tá ligado? Essa aqui é muito boa, tem a 1600x124 também, tem a 1024 aqui conhecida por muitos. E bom, minha rapaziada, vamo aqui começar pelo painel da NVIDIA. Vamo vir aqui, clicar com o botão direito, painel de controle da NVIDIA. Eu vou mostrar da AMD, da Intel, de outras opções pra vocês aí também. Entrando aqui nessa parte, vocês vão vir aqui ajustar o tamanho. Automaticamente vai começar a carregar. Carregou, vai ter essas três opções aqui pra vocês. Taxa de proporção, tela inteira e sem escala. Vocês vão deixar no tela inteira, rapaziada. Vão deixar aqui, vão aplicar daí. Automaticamente as bordas pretas que vocês iam ter, se caso vocês colocassem a resolução que eu mostrei aqui, não vai ter mais. Então, e lembrando também que todo jogo que você for jogar, se você colocar a resolução, vai tá esticado basicamente, rapaziada. Então, feita essa parte, vocês vão vir mudar a resolução e vão vir aqui em personalizar. Criar resolução personalizada. Vocês podem ver que tem algumas aqui, inclusive é que eu uso e eu coloquei o hertz certinho. Vocês vão vir em criar resolução personalizada. Vai ter aqui, rapaziada. O macete tá aqui, ó. Vamos supor, é, o seu monitor, ele é 60 hertz. Aí você pode deixar 60 hertz. Eu recomendo você deixar 59, se caso o seu monitor for 60. Porque a qualidade vai ficar melhor. Mas você pode tá deixando 60, se você quiser. Dependendo, aqui você pode ir aumentando, depende da taxa do teu monitor. Aqui tá a resolução, rapaziada. Então, beleza. Vamos pegar uma resolução que eu não tenho aqui pra vocês poderem ver. Ó, 1280 por 882. Aqui você vai por 1280 por 882. Beleza, fez essa parte aqui. Vocês vão clicar em testar. Vai ficar preto o monitor. E vai ter essa parte aqui pra você permitir. Então, automaticamente, você vai clicar em sim. Aí ele vai voltar. Aí ele voltou. Voltou pra resolução que tava. Aí você vai dar um ok. E a resolução vai tá aqui. Certo? Aqui vai tá 1280 por 882. Vocês vão dar um aplicar. E salvar. Se caso o de vocês aqui não aplicar. Vocês podem até ver aí que deve ter até bugado aí o vídeo, né? Eu só vou voltar aqui, ó. Só pra não bugar aí o vídeo pra vocês. Que essa aqui é muito, tipo, pequenininha assim. No jogo vai ficar Mac Jones. Se caso não mostrar ali, vocês vão vir aqui. Clicar com o botão direito. Config de exibição. Aí vocês vão descer aqui. Vão vir com configs avançadas de tela. E vão achar ela aqui, ó. Eu tenho dois monitor. Então, vou colocar o primeiro, né? Listar todos os modos. E vão achar a resolução aqui. Provavelmente ela tá em algum canto aqui. Vamos ver se eu encontro. 1280. Ou tá lá embaixo. Acho que é lá embaixo. Aqui, ó. Achei. Ela tá aqui, ó. Aí vocês vão dar um ok. E aplicar. E salvar. Essa aqui é a resolução como base pra vocês. Só pra testar, tá ligado? Só pra vocês verem. Ela é esticada, dependendo do jogo que você for jogar. Muita gente usa ela no Vava, tá ligado? Porque é uma tela esticada boa, assim. Então, basicamente aqui tá feito. Lembrando que eu coloquei aqui 60 Hz. Naquela resolução. Que tava ali, ó. 1280 por 882. A gente tinha colocado 60 Hz. Mas eu posso colocar 180. Que é o meu monitor 180 Hz. Se o caso for 75C. Eu só boto 75 e teste. E faz todo esse macete, tá ligado? Então, aqui cancelar. Cancelar. Essa parte que tá feita no painel da NVIDIA. É desse jeito que eu faço. Porque a minha é da NVIDIA, né? Então, eu vou tá ensinando pra vocês. Vou deixar um print. Ou alguma coisa assim. Então, beleza. Rapaziada, aqui na AMD. Vocês vão tá vendo no painel de vocês. Acredito que seja assim. Peguei uns prints aqui. E nessa parte aqui. Vocês vão tá vendo que vai ter o painel da AMD de vocês. E vocês vão tá vendo em tela. Onde tá circulado aí pra vocês. Ali vai ter resoluções personalizadas. Então, você vai criar uma resolução. Pique do mesmo jeito que eu ensinei ali do painel da NVIDIA. Vocês vão pegar a mesma lógica. Mesma base aí. E vai ter ali, ó. Depois que vocês colocar. Criar a resolução de vocês. Vai ter ali, ó. Escala inteira. Que é a mesma coisa da NVIDIA. Vocês só vão clicar ali. E vão escolher, tá ligado? Vão tá escolhendo ali. Eu acho que é ativando. Se eu não creio eu. Se eu não me engano. Ou colocando tela inteira. Tela toda. Alguma coisa assim. E aqui a gente tem o painel da Intel, né. Basicamente o que vocês vão ter que fazer. Simplesmente só. Criar a resolução ali. Se caso vocês conseguirem, né. Mesmo esquema. Tropa. Acha customização. Personalizar aí. E coloca a tela inteira, basicamente. Então, pro vídeo não ficar tão longo assim, rapaziada. É basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido. Tenham gostado. Lembrando que os jogos que vocês forem jogar. Tem que botar a resolução a mesma do monitor. Rapaziada, pelo amor de Deus. Então é isso. Se você assiste até aqui. Comenta bis. Comenta bis. Bis branco aí. Tropa. Comenta o bis branco que é o melhor. Ou qual você mais gosta. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. E é nice.